Olá meus amigos, você de casa que está acompanhando no quadro comunidades, nós estamos aqui no trevo do bairro São José. Minha gente, esse trevo aqui é uma loucura, o movimento é muito grande e o risco de colisão toda semana dá problema. Aí o pessoal da comunidade, né, estão reclamando o seguinte, Renato, ao invés de fazer o quebra-mola na via que vem do bairro para a pista, fazer um quebra-mola aqui, na pista lateral, inclusive nós vamos entrar em contato com o pessoal da Eco justamente para falar sobre isso, porque segundo os moradores, segundo a comunidade, é melhor fazer o quebra-molas aqui, que aí os carros param e todo mundo passa, do que fazer o quebra-mola ali onde está, que a gente pode inclusive acompanhar. Vão comigo? Vão comigo? Inclusive, você que utiliza dessa via aqui, existem várias carretas, carretas grandes que entram aqui no bairro, principalmente dessa empresa aqui, a Forza, e aí enquanto a carreta está virando para entrar, parte dela fica no meio da via lateral. Inclusive, até eu gostaria que mostrasse, esse é o quebra-mola que não resolve o problema. É, inclusive eu quero mostrar, eu quero mostrar aqui, olha só a situação do calçamento, aqui é onde entra para o bairro, olha só a situação disso daqui. Atenção ao pessoal da Eco, não sei se é a Eco 101 ou se é a Prefeitura, mas é importante dizer para aqueles que são responsáveis, para resolver também esse problema aqui da comunidade. Minha gente, nós estamos no trevo do bairro São José, inclusive como vereador, nós já fizemos requerimento sobre um semáforo aqui para esse trevo. As informações que nós temos é que a Eco vai atender e vai estar fazendo o semáforo. Fazendo o semáforo, já vai resolver o problema. Mas por enquanto, eu acho que um quebra-molas na pista lateral vai atender a comunidade, isso é muito importante. Renato Rangel, no quadro Comunidades, aqui no trevo do bairro São José. Renato Rangel, no quadro Comunidades, aqui no trevo do bairro São José.